Olá, olá você meu telespectador! Eu me encontro aqui em Venda Nova, Belo Horizonte, e hoje vamos mostrar a inauguração do Complexo de Saúde Clínica Vida Nova. Vem comigo, chega junto, que é bom demais! Saúde! Saúde! Vida Nova! Bem, estou conhecendo hoje aqui de perto o Sérgio Gomes, tem uma trajetória bacana, eu me encontro aqui em Venda Nova, Belo Horizonte, e hoje você vai ver o que significa essa clínica aqui com multi-serviços em prol da saúde, o que ele oferece a essa comunidade. Primeiro, parabéns, Sérgio, 22 anos aí fazendo e acontecendo. Então, Paulo, realmente foram 22 anos na indústria farmacêutica, ao longo desses 22 anos eu aprendi muito sobre todas essas sociedades médicas e o que acabou favorecendo para que eu pudesse em 2011 estar abrindo a Clínica Vida Nova. A trajetória veio vindo, desde o início a gente tinha sempre como foco trabalhar com a classe C, D e E. São pessoas mais humildes e para que a gente pudesse colocar também custos mais acessíveis. Ao longo dessa trajetória toda, nós conseguimos um case, transformamos a clínica na mais completa de Belo Horizonte e agora, recente, recebemos também uma homenagem da Assembleia como a mais completa clínica e favorecendo a todo o Estado mineiro. Nós temos imagens aí do nosso Felipão, que ilustra um pouquinho aqui dos serviços que você expressa para a comunidade. Comunidade muito grande, você me dizia, não é? Exatamente. A população de Venda Nova, ela passa de 650 mil pessoas. Agora, ao redor de Venda Nova, que nós temos várias outras cidades que fazem parte desse vetor norte, totalizando aí um milhão praticamente de habitantes, 980 mil pessoas. Então, a gente tem um nicho de mercado muito importante para poder conquistar ainda e oferecendo. Por isso, o complexo. Porque a ideia do complexo é a gente trazer mais profissionais, mais especialistas, para que a gente possa fazer com que a pessoa não tenha que ir ao centro de Belo Horizonte. Aí você me dizia da qualificação também dos profissionais, não é? Não tenha dúvida. Os profissionais da clínica, eles são profissionais hoje que são referência nos principais centros de medicina de Belo Horizonte. Então, os principais hospitais são preceptores, ou foram professores de faculdade, ou ainda são. Então, são médicos realmente com excelente perfil para poder estar prestando serviço aqui na região. Hoje, a clínica está se compondo com 2 mil metros quadrados. Então, dentro desses 2 mil metros quadrados, hoje, a gente atende em torno de 700 pessoas dia. O projeto para 2024 agora é atender mil pessoas dia. Então, o complexo ficou lindo do jeito que a população merece. Aí nós temos o quê? Cardiologia? Cita alguns aí. Não, pensa em tudo. Eu vou citar os mais complexos, que não é comum se encontrar em clínicas, como hepatologia, infectologia, nefrologia, hematologia, reumatologia. Então, são especialidades que, se você procurar, você vai encontrar na região hospitalar por 400, 600 reais uma consulta. E eu coloco aqui esse profissional atendendo com um custo de 120 reais. O ping-pong aqui, custo acessível e qualidade. É aqui, é aqui no Complexo Vida Nova. Serviço de Laboratório? Aqui no Complexo Vida Nova. Fisioterapia? Tudo dentro do Complexo Vida Nova. Saúde vascular? Dentro do Complexo Vida Nova. Aliás, o doutor Tassiso Joviano vai montar agora, para inaugurar no mês que vem, um serviço de referência em saúde vascular. Aqui, eu vou vir para cá, tem mais aí, oftalmologia? Todo tipo. Tem o laboratório aqui, não? Exatamente. O laboratório... Vale, olha. O laboratório, ele também completa todo o Complexo com a parte de saúde diagnóstica. Além dos nossos serviços também de exames, que nós temos dentro da clínica, vários atendimentos em serviços diagnósticos. Bem, então chega junto, vem comigo aí, isso aí? Exatamente, Paulo. Olha, gente, não é demagogia. Aqui está o melhor atendimento para você em Belo Horizonte. Você pode escolher, mas se vier para cá, a gente vai atender com muito carinho. www.clinicavidanova.com.br Prazer, tudo de bom. Um abraço. Prazerão, meu amigo. Prazerão. Prazerão mesmo. Lapeco Fazendo e Aconteceu. O que está acontecendo aqui com a Fernanda Bragança, que eu estou conhecendo, nesse novo layout aqui de vocês, dentro desse complexo aqui. Fala aqui para o meu telespectador o que significa essa modernidade e o que os serviços vocês prestam. Hoje, além da confiabilidade nos nossos serviços prestados, estamos atendendo a todo esse complexo com mais modernidade, para atender nossos parceiros, clientes, de uma forma humanizada, agregando valor ao complexo Vida Nova. Esse é um dos layouts que a gente vem inovando aí com os 45 anos de mercado, para poder melhor atender vocês. Com quais serviços? Hoje nós temos todo o serviço de patologia clínica, biologia molecular, genética, teste de paternidade, entre outros. Pornaldeologia é com a Sabrina Costa fazendo acontecendo aqui também, dentro desse complexo aqui. Fala um pouquinho aqui, mais do que essa parceria, mas do que você oferece a quem necessita. Então, aqui no Complexo Vida Nova, a gente oferece o serviço de audiologia. Então, é audiometria, imitanciometria, teste vestibular, que é para o paciente que tem tonteira, aparelhos auditivos, teste da orelhinha, que hoje já é uma lei. Todo bebê deve fazer essa triagem auditiva neonatal. Então, todo paciente encontra isso daqui. E a gente faz um rastreio sempre na região, vendo qual é a demanda para trazer o serviço e garantir que tenha na região. Porque o paciente da região de Venda Nova, ele quer o serviço em Venda Nova. Então, o nosso objetivo é sempre trazer todos os serviços aqui, para que não tenha que sair para o centro de Belo Horizonte ou outras cidades. O que é importante a gente deixar de mensagem para a população em geral em relação ao Novembro Azul, é que é o mês dedicado à prevenção do câncer de próstata. A gente sabe que o câncer de próstata é uma doença muito prevalente dentro da população masculina. Atualmente, é a doença que mais mata os homens no Brasil. Antigamente, há uns anos atrás, ela estava atrás do câncer de pulmão. E hoje, o câncer de próstata já está aumentando os níveis de prevalência e de mortalidade na população masculina. E o que a gente sempre deixa é para o homem, a partir dos 40 anos, já ter seu urologista de referência. Então, nisso, é muito importante o homem já ter essa consciência em cuidar da sua saúde. E, obviamente, cuidando da sua saúde, a gente está cuidando também da saúde da nossa família. Isso que é muito importante. Muito obrigado pelo tempo em venda. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto